Queremos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, pela vida que o Senhor nos dá e pela oportunidade de estarmos nesse lugar. Muito obrigado ao Senhor, porque o Senhor tem que nos ajudar e nos abençoar com toda sorte de bênção. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre toda a mesa composta, essa casa de bens e todas as pessoas que vieram prestigiar esse evento. Muito obrigado. Dá-nos direção e graça sempre a Deus, para também fazermos a vontade do Senhor que é boa, agradável e perfeita. No nome de Jesus, amém.